Tipos de mães Mãe Mãe Que que foi o que aconteceu? Não uso o celular carregando, velho Eu vi na TV que explode Não uso o computador na tomada, velho Eu vi na TV que explode Mas ele só pega na tomada Não come banana, velho Mas por quê? Eu vi na TV que explode E ainda tenta se agarrar ao ferro da luminária com toda a força Come, moleque, não pode ficar sem comer Chega de comer, meu Deus, só come Pelo amor de Deus Responde logo, eu tô falando com você Mas eu tô respondendo Olha, tu não responde a sua mãe Não, eu não quero o presente dia das mães, tá, gente? Não, você já sou o meu presente, gente Mas eu já comprei esses chocolates da Cacau Show Que que é isso? Mas você não falou que não precisava? Porque na minha época, eu com a sua idade já trabalhava em cinco empregos Eu era casado e tinha dois filhos, tá? Eu tenho sete anos Preguiçoso!